Música Ei, Gabriel Espera, Gabriel, até o final É tu, Gabriel Gabriel, confia, Gabriel Ele vai bater no esquerdo Esquerda Errou Esquerda, pô É, porra É, Gabriel Ele é bom, mano Ele é bom, Gabriel Ei, Gabriel Ei, Gabriel Vai dar um presente Consciente, pô Ei, Ched Calma, calma Toma 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 É o Cimeiro Pega a sua força É, Gabriel Vem, Gabriel 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 Vem, Gabriel Vai parar, pô Ele vai parar Vem, Gabriel Vem, Gabriel Tirou, ele vai bater na esquerda Ó, ele errou Não tem nem força Errou 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 Orra Sai, baixo, confiante Valeu, sumir Valeu, sumir Ah, foi mal, velho Eu errei E aí, tu deve morrar Vamos poder, só para poder Não, não, não. Vai perder o Lobinho. Vai perder o Lobinho.